Fala galera, sejam bem-vindos a Two Players, eu sou o Sandalias mais uma vez, estou aqui e vou falar para vocês um pouco sobre esse filme chamado Aniquilação o que eu achei do filme, se eu gostei ou não gostei, é uma coisa breve, rápida, só falando um pouquinho sobre o filme acontece uma queda de um meteoro, que não dá para saber se é uma nave ou alguma coisa assim, dentro de um farol, através dessa queda, desce alguma coisa lá e depois que essa queda acontece, começa a sair uma bolha gigante, que vai tomando conta do mundo e tudo nessa bolha meio que se mistura, torna algo único, algo diferente, não necessariamente que o alienígena, o ser que está lá dentro quer destruir a humanidade, que nem o filme remete, que é a Aniquilação mas ele vai pegar e fazer uma cópia, uma cópia, tomar conta daquilo que está dentro daquela bolha, aquela cintilância que eles chamam, daí o que acontece, um grupo de cientistas, cientistas barra militar, quer entrar naquela cintilância para poder descobrir o que tem lá, matar ou destruir, acabar com o que tinha lá começa o filme com a Natalie Portman lá, sentada, sendo interrogada, porque foi ela a única que entrou e saiu e sobreviveu, assim como o marido dela também entrou, saiu e sobreviveu daí, ela como a única que sobreviveu, ela começa a contar a história, todas as histórias onde uma acaba sendo atacada por um urso e morre daí elas viram um jacaré mutado com boca de tubarão, como se tivessem os dentes de tubarão mutado também, elas mata, elas fogem de lá daí uma delas, essa de óculos aqui, da parte de baixo, aqui do meio ela acaba se entregando a, digamos assim, essa estilação, esse negócio que tem lá dentro e vira tipo flores na árvore, tipo uma árvore seria mais ou menos isso, mais ou menos essa ideia daí a chefe dela, digamos assim, também se acaba se entregando a essa estilação e começa a ver, entender o que se queria, no final do filme, né elas começam a absorver essa estilação, as próprias células delas começam a se mutar e tipo, se unir, essa estilação se tornar única, fazendo tipo uma cópia elas estão se tornando a estilação, elas estão se unificando aquele mundo que está sendo criado e no final a Natalie Portman, na verdade seria uma das últimas que sobrevive ela chega num local lá, no farol, que eles queriam chegar e ela acaba achando um alienígena, que é tipo uma refração uma refração de tudo, assim, parece que ele está usando, sabe aquelas bolhas de sabão fica rebatendo tudo e rebate meio que refrata tem uma refração naquele cara e ela começa meio que a lutar com ele e acaba matando ele, entre aspas na verdade ele entra dentro dela assim como ele fez com o marido dela porque ele vê lá o que o marido dela fez o marido dela se mata e o alienígena faz tipo uma cópia dele só que totalmente ET por isso que ele chega numa parte do filme ele chega lá, que ele retorna pra casa dela ele retorna frio, não conhece mais ela bem não sabe que era casado com ela fica meio confuso, entendeu daí eles até prendem ele lá no na quarentena do exército e ela também, ela acaba sendo atacada por esse ET e esse ET meio que domina ela mas ela não deixa ser dominada ela meio que mata ele mas ela se torna também parte dessa ventilação porque ele, tipo, entra dentro dela então ela também vira um ET digamos assim, os dois viram ETs né e só que ela meio que fica no comando e ele teria sido dominado pelo ET eu achei um filme legal e interessante assim é diferente diferente porque é, tu tem que procurar entender o filme porque ele é bem confuso entender o que é essa cintilação tem hora que ele tem uma ação grande tem hora que ele é mais parado então o filme eu achei interessante não é aquela coisa maravilhosa o filme talvez a ideia do diretor é uma coisa diferente mas eu gostei do filme recomendo vocês a verem a verem não sei se é a verem não sei lá não sei se falar a verem né e não se esqueça galera dá o seu like se inscrever e até mais e não sei se inscrever e não sei se inscrever aqui não sei se inscrever iras please não sei se inscrever e assim se inscrever